Olá! Eu sou o Felipe Neto e seja bem-vindo para mais um episódio de Labirintim. Muahahaha. No último episódio, a gente não conseguiu passar do lugar onde fica lá os Fiukes e a Peppa Pig. Dessa vez, a gente tem o desafio. Estão comigo? Bruno Corrêa. Não deu para ouvir nada. De novo, não deu para ouvir nada. Você está imitando um pombo mudo? Não, era eu fazendo som de guerra. É isso aí. Meu grito de guerra. O grito de guerra dele é um pombo morrendo. Um pombo caindo do precipício. Por que um pombo morreria caindo do precipício, Felipe? Ele voa, né? Ele pode ter passado por muitas coisas. Meu Deus! Ele pode ter sido sequestrado com suas asas amarradas. Ele pode ter visto a temporada inteira de Lucifer num dia só. Ele pode ter sido ativado como soldado invernal e se jogado também. Se você ver a temporada inteira num dia só, não dá tempo que teu cérebro entendeu o quão ruim é. Meu Deus do céu. E aí tu vira um pombo mudo e pô da montanha. Mas assistam as zombi. Estão comigo também. Samanta. Yeeey! Boa noite! É nóis. E... Mosca. Vai lacraia, vai lacraia. Esse foi o melhor grito de guerra. Sério. Foi melhor que o pombo mudo. Gostaria de deixar claro que a Samanta e o Mosca não conseguiram vir pra cá devido ao trânsito infernal que tá no Rio. Eita, e onde eles estão? Opa do... Do aipombo. O Mosca eu não sei. Eu? Sabe onde eu tô? Aonde? Eu tô ali aí. Que? Sabe onde eu tô? Eu tô ali aí. Moleque, eu vou mandar uma foto de onde eu estou. Peraí, não fala. Ai meu Deus. Olha só. Vai dar gatinho, Samanta. Vai dar gatinho, mas essa é a intenção. Vai mandar onde? No WhatsApp? Onde você quer que eu mande? Pode... Manda no Discord que é melhor. Tá bom, peraí. Vai falando aí. Alô, alô, alô. Eu sou o Felipe. Eu sou o Felipe. Eu sou o Felipe. Eu sou o Felipe. Hoje tem episódio novo da saga Minecraft que vai ao ar terça-feira. Mandei. Ué, tu tá aí? Aham. Caraca, galera, onde é que a Samanta tá? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, moleque. Caraca, maluco. Que saudade, velho. Puts, grilo. Gatilho. Nossa. O que? Tu conhece o técnico do Atlético Mineiro, Felipe? Sim, o Cuca, ele foi o técnico do Botafogo. Aí, tá vindo, moleque? Mano, tá tudo conectado. Tudo conectado, mano. Caraca, mano. O Felipe... Gente, e é sério. O Felipe, ele falava de um jeito... Sabe do jeito que ele fala às vezes quando ele descobre uma coisa bem chique e ele fica meio com vergonha de falar que ele descobre uma coisa bem chique e ele explica aqueles detalhes daquele jeito? Nossa, aquele negócio assim, você pega... Sabe? É muito bom. Foi exatamente isso. Daqui uns dias o técnico do Atlético Mineiro vai falar com ele. Acredita em mim. Tá bom. Então, tô criando o meu lobby aqui, hein. Create lobby. Ok. Agora tem menina. Agora tem menina pra escolher. O sonhei que eu tava grávida. Que? O sonhei que eu tava grávida. Tu sonhou que eu tava grávida? Meu Deus. Que rabo... Ihhhhhh, tá vindo. Tá vindo. Vai. Tá vindo. Ou, às vezes, é só um desalmoço. Tá vindo o brócolizinho. Tá vindo! Vambora, já convidei. Convidei vocês já. Podem aceitar aí. Já aceitou. Já aceitei, moleque. Já aceitei. Vambora. Entrem no lobby e já coloquem o personagem. Tô nervosa, tô nervosa. Agora a gente pode escolher, mano. Eu não quero ser mais roqueiro, não. Pô, mas é o que mais combina contigo, Bruno. Só tem três, gente. Alguém vai ter que repetir. É. Eu sou a mulher. Eu sou a mulherzinha. Eu ia fazer uma piada errada. A Samanta é a mulher. Tá bom, eu vou ser roqueiro. Tudo bem, tudo bem. Ué, ô Felipe, combina de novo porque... Eu sou igual mosca. A mulher parece... A mulher com a camiseta de uma loja de frango, velho. O que que é isso? Tem um pato na camiseta do Ganso Reginaldo? Ah, é a mesma camiseta. Caraca, velho. A desenvolvedora do jogo... Aí, na moral, a desenvolvedora do jogo não se deu ao trabalho de trocar a camiseta. Ih, moleque, eu vou ter que ser o roqueiro. De cadeira. Não, peraí. Ah, pode ser. O moço é o roqueiro. Somos dois roqueiros, então. Vem cá, impressão minha ou a minha imagem tá dando uma travadinha. Vê aí, Bruno. Se o FPS da minha imagem tá correto. Estranho, cara. Tô achando que tá engasgando um pouco. Tá um pouco zoado, sim. Ih, por que isso é? Os ombros dele tá meio, sabe? O quê? Os ombros dele tá dando uma respirada meio... Pera, vê se melhorou. Não, mas o jogo é assim mesmo. Ele dá uma respirada meio... Não, cara, mas olha, o frame rate dele tá meio... Não, vê agora, vê agora. Peraí, tem que esperar atualizar. Frame rate, eu sem entender o que é frame rate. Frame rate é aquele Nike Sharks da Zimbabwe. Não, é quando você dá rate no frame, aí tu fala que é ridículo. O efeito tá perfeito. O teu boneco que eu tô sentindo uma... Gente, eu sou perfeito. Não, mas o boneco tá de boa. Tá bom, tá normal. O pessoal aqui no clube tá falando que tá bom, tá bom, tá bom. Meu som tá alto? Não, né? Eu acho até que tá um pouco baixo o som de vocês. É? Ah! Que isso? Foi profundo. Diminuí aqui, aumentei um pouquinho o som de vocês. Vamos lá. Bom, galera, vamos começar. Start Game. Foi. Ai, tô nervosa. Didi, Didi. Meu Deus, já começou. A gente... Ai, minha mão já tá suando. Vai ter que passar por aqueles... Vai ter que passar por aqueles labirintos, Fiukis, a Peppa Pig gigante, vai ter o quebra-cabeça, né? Vai ter o quebra-cabeça, né? Já peguei um... Já... Entrou aqui, ó. No caso eu não entrei ainda. Tô lendo a carta aqui. Pra quem está lendo isso, você vai perceber que algo não está certo aqui. Eu tentei explorar o antigo Fur House, mas eu fui atacado por... Bom, eu não sei direito o que ele era. Ele me carregou até onde ela estava esperando. Eu não tenho certeza do que eles pretendiam fazer comigo, mas não é nada bom. Ih, rapaz, cobre os orifícios. Quando eles dois saíram, eu consegui me espremer através das barras. Eu não posso atravessar o portão de volta para o labirinto, mas eu descobri um set de três portões mais pra frente. Eles são controlados por alavancas dentro, por dentro do labirinto. Eles me deixaram dez chaves na mesa próxima, mas apenas cinco eram necessárias para acessar uma das alavancas. Eu escondi elas nas criptas para eles não pegarem de volta. Ô, meu Deus. Fechou a porcaria do negócio? Fur House é a casa do pelo? Oi? Fur House casa do pelo? Fur House, eu não sei o que é Fur House. F-I-R. Não conheço Fur, essa palavra. Fur House, eu não sei o que é Fur House, eu não sei o que é Fur House, eu não sei o que é Fur House. Fur House, eu não sei o que é Fur House. Aquele tiktok que a pessoa faz em câmera lenta andando, sabe? Pera aí, a galera tá falando que o som tá sem jo... O jogo tá sem som. O som tá sem jogo, isso mesmo, moleque. Pegou a Runa que tava aqui, né? O som do jogo tá bem... Vuuu, bem baixinho. É, eu coloquei agora o som no máximo, gente. Vê aí se... Moleque, isso vai dar um susto. É, vê se melhorou aí, galera. Onde é que pega a lanterna? Como é que pula mesmo? É espaço. Pegar a lanterna, clica no 1. O espaço não pula. Aí tu escolhe. Ih, que legal, agora aparece... A mão e o pé. É, aparece o que quer que você quer segurar. Aí no 2, você seleciona se é o Fire Stick ou se é o Stick Leak ali da bússola. Fire Stick, Stick Leak. Ih, olha só, tem cor. Tem cor agora com o botão direito. Tem. Troca cor, moleque. Ó, cada um é uma cor, cada um é uma cor, bora. Eu sou azul, eu sou rosa. Pô, não tem amarelo? Tem luz e não tem a luz amarela! É porque a luz amarela é você. Tô triste. Tá, vamo, você pegou a roda. Não, eu quero ir de verde, eu sou a Buru. Tá, eu vou ter que copiar alguém, moleque. Não, cara, tem 4. Eu sou azul, eu sou azul. Não, só tem 3. Não, cara, tem 4, vai de vermelho. Tem vermelho. Tem vermelho, azul e verde, gente. Rosa, rosa! Ah, eu sou daltônico mesmo. Eu vou com qual então? Vermelho! Aí! Joga aí, Bruno, vamo ver a diferença. Vamo ver a diferença, Bruno. Tô indo já, hein. Tem uma diferença. Ai, meu Deus, que enrolou. Calma, Felipe, calma, moleque, calma. Peraí, peraí, meu remédio. Já tomei o remédio, culto. Me avisem se vocês tão ouvindo o som do jogo, porque é pra vocês estarem ouvindo. Sim. Ah, não, tá. Ah, não, na live. Peraí, 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 meu remédio. É, foi um pouquinho, mosca. Gente, a gente tem que seguir até o fim esse corredor, lembra? Sim. Sim, pra botar a runa lá. A runa. O que que a gente chamava a runa mesmo? A runa. Tinha um nome. É, pedrinha. É... não. Tablet. Gente, qual era o nome que a gente dava pra runa? Pra correr o shift, hein. Que a gente sempre falava, tem que achar a... A moeba. Não, meu Deus, gente, não é possível que a gente não vai lembrar. O culto vai lembrar. Ah, é, tinha o nome. Labirintiners, por favor, mandem pra gente. Coloquei uma aqui, tá faltando uma runa. É, porque só tem uma lá na frente, a gente tem que buscar dentro do labirinto agora. Hmm. Pra liberar essa terceira porta. Ó, a galera tá falando que o jogo tá sem som, ou que tá bem baixo, peraí. Oreo. Galera, é melhor, acreditem. Oh yes. Olha. Hoje eu sonhei que estava em Moscou da Santa Gosta. O problema é que se eu colocar... É foca, gente. Foca. Ah, é, a foca. Mas a foca não era esse, a foca era o redondo. Não, todos são focas. Moleque, na posição que tava parecia que o Felipe e o Mosca estavam dançando. Eles estavam dançando pagode russo. Temos que achar a foca. E é aqui que a gente tem que entrar. Ah, tá, eu vou na frente, não tem problema não. Que isso? Ah, não. Ah, não. Gente, não. Começa de novo. Put... Por que vocês mandaram aumentar o som do jogo, mano? Cara, sério. Vai, Mosca, vamos te achar. Peraí, mano. Peraí que eu morri, eu morri, eu morri. Por favor, dá a mão aqui. Mosca, peraí que eu tô tentando ir aí te buscar. Eu tô baixando, eu morri, gente. Eu tô... Ah, Mosca, eu te vi, peraí. Me viu? Cuidado. Aí, aqui, Mosca. Achou. Eu te amo. Ai, vem aqui, vem, dá volta. Eu morri, eu morri, eu morri. Eu queria saber quem é o engraçadão que fica fazendo isso. O quê? Ah, meu filho. Fica abaixando as portas, levantando. Irmão, não sei. Mas eles diminuíram bastante, tá? A quantidade de portas. Mas eu... 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 Sei lá. Sério. Vem, Mosca. Eu gastei uma das minhas vidas. Eu gastei, gastei. Aqui. Achei vocês. Ui. Maluco. Ai, gente. Agora eu não vou na frente, não. Desculpa. Perdão mesmo. Não, agora que eu já tomei esse susto, já travou tudo aqui, eu já nem sei mais o que fazer da minha vida. Não sei. Ó, o problema não é você tomar susto, sou eu tomar susto. Porque você grita. O quê? Mas eu gritei também. Galera, ninguém grita mais do que eu nessa equipe. Samanta, mas eu grito. Onde a gente vai, gente? Vocês tão me seguindo? Totalmente no fundo do ânus. O que é isso, Bruno? O que é isso, Bruno? O que é isso, Bruno? O que é isso? É porque ele aperta. Muita informação. Vira uma cornetinha. A vovuzela, né, Bruno? É. Moleque, parece que eu tô jogando de um Motorola V3, cara. Sem sacanagem. E o Bruno que tem um Gloob vovuzela, pô. Moleque... Eu tô jogando de um telefone fixo. Caraca, mano. Isso, moleque. Sério, estourou tanto o meu tímpano quando o portão baixou que eu ainda estou assustado. Então, se prepara, Felipe, que pode acontecer tudo. Não, mas eu baixei. Eu baixei. Vocês tão correndo, cara. Peraí, cadê você? Calma. Mosca, vambora. Ah! Aqui! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Vem pra cá, vem pra cá! Não! Ele tá correndo! Ele tá correndo! Ele tá correndo! Corre, corre, corre! Corre, moleque! Eu tô correndo, diabo! Esse aí é o venido de... Saca ele só, Marcos! Esse aí é o venido de... Esse aí é o venido de capinha! É o Fiuk, é o Fiuk. Corre, pelo amor de Deus. Ai, chegamos nos ossos. Ai, moleque... Ai, tô queixado! Barulho de sucrilho. É, moleque. É verdade. Deu maior vontade de comer sucrilho agora. Não! Pô, Bruno. Não é possível que tua fome seja infinita a esse ponto. É sério. Ai, meu Deus, meu monitor desligou! Não! Ai, meu Deus! Que? O meu monitor tá piscando que meu computador não aguento. Como assim? Ele pisca do nada, fica tudo preto, tá cheio de Dead Pixel na tela. Tá vendo? Caraca, velho, tu tá usando um Pense Bem pra jogar, né? É, moleque, eu tô no V3. Daqui a pouco vai aparecer aquela mensagem. Ninguém mandou o computador da Netolab, porque não é o computador da Netolab, né, Samantha? É, não, não, claro que não. Chegamos num Dead End aqui. Tem nada. Volta. Volta. E vira. Gente, eu tô em pânico, eu tô em pânico, eu não sei vocês. Cadê vocês? Cadê vocês? Eu tô atrás de você, Bruno. Outro Dead End, tem outro Dead End aqui. Ah, não. Gente, tem que jogar o bagulho no chão. É, tem que jogar o bagulho do bagulho. Ó, bota o vermelho, então, onde foram os caminhos que não pode. Aí o vermelho a gente sabe que não pode seguir. Ah. Pô, moleque, você é muito inteligente. Aqui também. Passei três anos na Escócia aprendendo vermelho. Ih, aqui tem grade. Aprendendo vermelho. Ai meu Deus. Ué, o que rolou? O portão fechou sem a gente. Tá, aqui não... Não, cara, para de piscar. Já pararam de pensar que aquela música do coração é vermelho não faz sentido? Que coração que não é vermelho? Ô, Mosca, vem, cê tá sozinho. Eu tô vendo aqui, filha. Oi. Ai. Oi. Ai, perdi você. Cadê você? Felipe, volta. Felipe, onde cê... Felipe, volta. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Parado. Tô parado. Ele foi reto, ele foi reto. Onde cês vão? Mosca, tô seguindo Mosca. Vem, vem, vem que eu sei. Achei, achei, achei. O quê? Um negócio aqui de luz. Aonde cê tá, Samanta? Por que que cê se desgarrou? Muito obrigada. Volta, 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 volta. Você falou, eu estou seguindo Mosca. Você é um cara que... E você não seguiu Mosca. Estou seguindo. Mosca não peida não. Cara, é muito bom que a lanterna de vocês passa pela parede. Caraca, computador legal mesmo. Vambora, Samanta. Boa, Samanta tá ajudando. Ah, é isso mesmo. Aí aqui... É o puzzle. É o puzzle. É o puzzle. Samanta tá ajudando. Não, pera. É o lugar errado. Ela consegue virar através da parede. Isso, moleque. Samanta tá de cheat. É que nem o Dream. Tô. Ah, é. Aqui, aqui... Olha, cuidado porque a Peppa vem aqui, hein. Ela vem, hein. A Peppa vem aí. Chega ou não? Ou aqui não é o lugar onde tem o... Não, aqui é aquela... É aquela outra caveira lá feia. É aqui que o Fiuk fica, entendeu? Eu não peguei essa polêmica do Dream. Ele usava cheat pra... Ah, meu Deus. Pra fazer o speedrun dele. Ele usava um mod que fazia dropar mais... Tinha mais chances de dropar os itens necessários pra ele fazer a parada. E aí ele... Gente, cadê o bagulho? Ele inventou mó caosão brabo. Contratou um matemático pra provar que não usava cheat nenhum e... No final foi... Ah, tô com medo. Admitiu falando que foi sem querer. Pois é, parece que vai ser exposto. Gente, eu não consigo passar por aqui, tá? Eu não consigo pular. Aqui, Felipe. Aqui, ó. Eu não consigo, eu não pulo. Eu não pulo. Vê os teus comandos então. Aperta espaço, Amado. Vou te empurrar, vai. Gente... É meio óbvio que eu estou apertando espaço, né? Aêêê! Agora foi. Ah, aí eu caí no espaço. Bacana. Vamo lá, que que vai ter aqui? Ah tá, o outro lado. Parabéns. O Cuiabá de bananinha. O Cuiabá de bananinha. The other side of the moon. Cuiabá de bananinha. Moleque. Só piora. Queijadinha de Cuiabá, moleque. Não, Mosca, não toca o vermelho não. Vai cair a bosta desse portão. Eu não toquei. Ah não, pera aí. Achamos as criptas. As criptas. Bruno, você tá com a cor vermelha, muda. Gente, chegamos nas criptas. Achem as chaves. Tem uma aí já. Já peguei uma. Boa. Mas cuidado que a Peppa vem pra cá. Oi. A Peppa. Ô, moleque. Barulho, barulho. Apega Pig. Eu abaixei meu som. Tô ouvindo quase nada. Eu ouvi barulho de monstro. Apega Pig. Samantha. Oi. Tenta achar a chave. Tem chave em cima da tumba, eu acho. Tumbalacatumba. 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 Não tem não. Pera aí. É, o meu espaço não está funcionando. Eu não tô conseguindo pular. Ele só funciona quando eu quero. Bom, aqui não tem mais chave. Mas você viu que quando você pegou a chave apareceu o objetivo atualizado? Não. Apareceu. Então acho que eles diminuíram a quantidade. Só que essa chave aí, só vem de enfiar, né? Ok. Ué, dependendo eu boto onde der, véi. Papito! Tendo fechadura, né? A gente tá... Que isso? Que isso? Que isso? Tem outra coisa. Ah não, aqui foi de onde a gente veio. Pera aí vocês. Pera aí vocês, ó. Vocês tão saindo assim na frente mesmo? Não. Eu tô aqui ainda. Eu tô te seguindo, cara. Você tava correndo a meia maratona. Pera aí, Samanta, tá indo pra onde, Samanta? Eu disse. Pera aí, Tô sozinho. Por que vocês saem andando? Tô chegando. Então toma aqui um like stick, ó. Ai meu Deus. É a... que que a gente faz? Ah, tá vendo? A gente vai, a gente segue o baile. Eu tô vendo aqui se a gente... Hoje eu sonhei que estava em Moscou. Com Atlético Mineiro. Ali, 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 ali. Ali o quê? Aonde, Bruno? Olha pra lá, tem alguma coisa ali. É, é de onde a gente veio. Aonde, Bruno? É, não acredito. Perdi vocês, perdi vocês. Quem saiu da linha reta? Calma, tá aqui, ó, aqui. O que que vocês tão fazendo aí? Ali, ó, de onde a gente veio, desculpa. Peraí, como assim de onde a gente veio? Aqui, tem um portão aqui. Ah, aqui ia entrar, ah, tá. Como é que... a gente entrou por cima, foi por baixo, eu não tô entendendo mais nada. Por isso se chama labirinto. Bom, gente, a gente tem que escolher um lado ali. O que que... qual o significado, então, da labirintite? É quando você se perde... É quando você dá muitas voltas dentro de casa. Isso. Aí fica com dor de cabeça. Não, não é uma doença. Vixe, é tonto. Labirinto não existe. Eu sou uma praga, eu sou um vírus, moleque. Eu tô seguindo a Samanta e confiando em Deus. É... Eu sou o Wagner Moura. É basicamente isso que eu tô fazendo. Nossa, Bruno, você é bonito, então, hein. Eu sou gato, moleque. Ai, meu Deus. O Wagner Moura é um grande homem. Ouviram, né? Ouviram, né? Sim. Ouvir nada, não. O quê? Ouvir o quê? Um dia... Pronto, agora ninguém tá mais me ouvindo. Ah! Gente, peraí que eu vou... Eu vou rapidinho trocar a cueca. Você viu um troço. Eu vou ficar aqui. Sinto muito com vocês. Eu vou ficar aqui. Eu não vou mexer. Ouvir o meu coração. Olha lá, o Felipe e o Mosca abraçados. Caraca, moleque. E olha que bizarro, Samanta. Você tá vendo o que eu tô vendo? O quê? Não. Se a mão do Mosca tivesse um pouquinho mais pra baixo. Para, Bruno! Vai! Tchau, galera, vamos! O quê? Deixa eu ver, cadê? O Bruno, olha pra mim. Ah não, o Fiuk, o Fiuk! Atrás de vocês? Aonde? Não sei, ele tá por aqui. Não, tá atrás da gente. Ah não, peraí. Fujam, gente, só fujam. Vamos lá, Felipe. Bruno, foge. Foge, mulher maravilha! Foge pra onde, irmão? Foge, foge com o Superman. Cuidado, Mosca. Cara, a gente vai fugir, a gente vai fugir. Aqui, Felipe, tem uma... Pra baixo aqui, ó. Vamos pra baixo? Vamos, vamos pra baixo. Aqui, eles tão pra lá. Aqui, o bagulho azul. Que bagulho azul? Voltamos pra tumba. Ah, legal, Bruno. A gente se perde. Ô, Samanta, por que você não me segue? Aqui a gente vai voltar pra tumba, né, Felipe? Porque eu sou cansativa, moleque. É só você me seguir, Samanta. Qual a dificuldade? Cadê você, Wagner Moura? Volta aqui. Tem nada aqui. Ah, volta aqui. Não falta a mínima ideia de por onde eu andei. Aham. Mas é que eu acho que a gente vai voltar lá pra onde estão, né? Por onde andei. Cadê vocês? Eu tô no salão principal. Alguém tá vendo o salão municipal daí? Não. Ah, eu tava. Peraí, vou voltar. Corre! 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 Felipe! Mãe! Mãe! Ele quer fazer o cartão da C&A comigo! Mãe! Mano, eu tô no salão principal. Ah, cheguei no portão. Ele tá aqui, ele tá aqui! Eu só ganhei, Mosca! Ai 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 Eu tô via, no salão principal. Vire, 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 vire. Eu tô no salão, no corredor principal né? Eu tô no salão, no corredor principal. Devê tu, Felipe. Ah, tá, eu tô no... Eu só fiquei em frente, Mosca! Pelo amor de Deus, Mosca, por que que eu tô a top jogar isso, cara? Por que eu ganho jogando isso, cara? Ele foi embora. Gente, meu boneco tá com mal de Parkinson, eu acho. Ah não, ele voltou. Tô girando, tô andando em círculos. Agora quem tá vindo é o porco. Girando, 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 por lado, girando, girando... Felipe, tem que virar. Aí, chegamos! Chegamos, Felipe. Aonde? Bruno, tô aqui. Corre, Felipe, ele tá vindo aí! Corre, moleque! Corredor principal. Vem pra sala onde a gente spawna. Ahn, spawna? Ah tá. Que isso? Ele tá vindo atrás de mim! Sim, cara, ele vai atrás! Sai! Mas eu... diabo! Cadê você? Eu tô aqui embaixo. Ele não pula, ele não pula, ó. Ele não pula. Que ridículo. Ele veio por aqui, ó. Vem, seu ridículo. Dá um olhar nele! Vem, dá um olhar. Morreu? Morreu? Felipe, eu vou te esperar aqui no... Felipe, eu vou te esperar aqui no... No... tá eu e aqui o vendedor de capim de celular. Vocês também morreram? Não, a gente veio te buscar. Legal. Isso, a gente veio te buscar. E aí deixaram... Ah, legal! Legal aqui, agora o... Vai, vira. O que foi, cara? O cara tá aqui, velho, tá fazendo embaixadinha com o crânio aqui. Caraca, do nada, tá ligado? O Neymar tá ali junto com o Fiuk. Gente, direita sempre, direita sempre. Direita sempre. Esse é o Neymorto. Opa, lá... Se você tiver preso em um labirinto, você sempre vira pra direita. Tá bom. Não, direita não. Vamo pra esquerda, moleque. Ah, é. Vamo pra esquerda. Agora eu tô comprometido, Bruno. Ai, meu Deus. Legal, porque eu virei pra esquerda e me perdi de vocês. Ô, 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 ô! Voltei pra corredor principal. Viu? Eu falei que a gente... Samanta tava certa. Vamo pra esquerda. Direita nunca é o caminho. Vamo pra esquerda, moleque. Vamo pra esquerda. Vamo com a esquerda. Vamo pro rival. Vamo pra esquerda. Vamo pro bolso deπο. Vamo pro botão do chão. Vamo pra esquerda. Vamo pro Returnیا, vai pra esquerda. Vamo pra esquerda. Bom, eu entrei no labirinto sozinho mesmo. Agora, é, eu passo. Eu vou jogar, eu vou jogar o meu negocinho no chão, e vocês vão seguindo aí, galera, se vocês acharem. Vou seguir o negocinho! Segue o negocinho! Tenta achar o bendito do... Do jogo da memória da Peppa Pig. Isso é um evento. Pô, desde... cheguei no esqueleto de novo, hein. Felipe, tá me seguindo? Tô. No NescauBroll, no NescauBall. NescauBroll. A Amanda chegou no NescauBall. Isso, moleque. Mais conhecido como cocô de cabra. Eu tô ouvindo um grito. Mais conhecido como o Marcas sendo falado de graça numa live. Ô cara. Ah, mano, aí tu tá de sacanagem com a minha cara, né, esse jogo. Pô, aí tu quer zoar, aí tu quer zoar, trollar minha fuça, velho. Segue reto, Felipe, segue reto. Peraí, tem uma luz, tem uma luz, eu vi alguém, peraí, vocês. Vem, 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 vem. Ai, Samantha... Aaaa! Mulher, eu não faço vocês. Achei. Droga, achei que eu tinha sido achato. Segue reto, segue reto. Não, ali embaixo, ali vocês vão descer e vão achar o... Nekrake. O pessoal tá falando pra aumentar um pouco a luz. Peraí, peraí. Eu achei uma, uma foice aqui, gente. Uma foice? Pronto, aumentei um pouco. Mas foice não. Como é que eu não me dei aquele negócio que tem luz? Post. Não, uma tocha. Ó, ó. Mas qual a diferença do poste pra mulher grávida? Caroto! Fala, 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 tá aqui. Ferrou, ele tá aqui, ele tá aqui, mas a gente tem que falar pra aqui, cara. Achei, achei uma pepa, uma foca. Tem aqui. Achei uma foca. Mas apaga a luz. Achei... Tinha um jeito que a gente se livrava desse bicho? Que ele não vinha pra cima da gente? Gente, cês podem ir. Ó, objetivo updated. Que que tu fez, Samanta? Eu achei uma foca e uma chave. Aonde? Aqui no meio da... do Nescau Ball. Peraí, o Fiuk não tá vendo a gente, galera, ó. Agora ele tá vendo a gente, galera, corre. Agora ferrou, galera, agora ferrou legal. Cadê tu, Felipe? Agora a morte é certa, só pra avisar. Eu vou, eu vou extrair ele, Felipe. Vem aqui, Neymar, vem aqui e declara o imposto. Ah, aí ele corre mesmo, vai! Sai! Meu Deus. Não! Me deixa em baixo, vamo pra aquela porta de baixo, pra porta de baixo. Porta de baixo! Porta de baixo, galera! Tô indo aí, tô indo aí. Por que que ninguém me seguiu? Eu tô atrás de você, Felipe, só que você corre, pô. Demais, véi. Tô sozinho. Cadê o Bruno? Tô perdido. Por que Bruno não... É abandonado. Eu falei pra tu ir pra porta de baixo, meu parça. Mas eu já tava perdido. Aí! Opa! Gente, mas é bom, o Neymorto tá seguindo vocês, então... Que grito foi isso? Ela foi pega pelo Neymorto. Moleque, alguém pisou na garganta da Samantha, ela não tô gritando. Ela foi falar que o Neymorto tava seguindo a gente e deu no que deu. O Neymorto me seguiu e olha no que deu, perdeu tudo, vivendo de favor. O que foi, Mosca? Tá dentro do meu gloob, tá muito perto. Que isso? Ah não, ferrou. Ah não, já era, Felipe. Já era. Já era, já era. Ele me achou, o Neymorto, ele me achou. Felipe, passa por ele, atravessa ele. Morremo, morremo. Eu tô vivo, eu tô vivo. Eu atravessei ele, Felipe. A Peppa não. Tu atravessou? Como? Atravessei. Agora não. O pessoal tá falando pra eu trocar a lanterna. Por quê, gente? É porque essa chama atenção, né? Mas aí tem que ser a lanterna de mão, é isso? É, todas são de mão, né, são imbecil. Ou a gente tem que andar no escuro, que tal. Usei-se a luz própria. Ai, Felipe, pera pra trás aí, moleque. É agora, é agora, é isso, é isso. Tu morreu, tu falou que tu tinha atravessado. Eu atravessei aí, eu voltei pra ver se tava tudo certo e eu morri. Sai, demônio, sai! Sai, demônio, sai! Eu nem acreditei que eu tinha feito isso, entendeu? Morreu, morreu, morreu. Morreu, Bruno? Morreu. Então vamos esperar o Bruno. Vamo, vamo. Segue reto no corredor, Bruno. Ok. Peraí, tem que trocar a cor dela. Ai, achei, achei! Galera, o brilho já tá no máximo. Talvez o teu celular esteja com brilho baixo. Aumenta o brilho do teu celular. Eu sugiro que você diminui o volume. Eu tô no 75, eu não vou botar no 100 porque fica zoado. Que? Diminui o volume e escuta pelo telefone. Meu Deus, Bruno. Ah, não, 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 de novo não, gente. Eu não aguento mais, é agora, é agora, é agora. Morreu? Morre, vem ficar com a gente. Que fofo. Estamos no paraíso infernal. Imagina. Ah, ele tá morto. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui. Ah, não é possível. Não, não, mas ele tá atrás do Felipe. Ele tá atrás do Felipe. Ele tá atrás do Felipe. Vem pra cá então, Mosca. É muito famoso. Vamo atrás dele. O que que eu faço? Ele vai morrer, cara. Tu vai fazer o que? O que que eu faço, mano? Vamo atrás dele porque ele pode despistar. Ah, não, cheguei aqui de novo. Felipe, tu despistou ele. Ele tá vindo atrás de mim. Mentira. Bruno, agora... Aham, eu tô trazendo ele, Bruno. Ele vai atrás do Mosca. Cadê tu, Bruno? Eu passei voado. Ah, beleza. Show de bola. Show de bola. A gente não tinha combinado que só ia jogar o negócio vermelho no chão pra... O Mosca e o Felipe estamos vivos. Quando não desce pra seguir o cabelo. Legal, legal, eu despistei pra... Ah, tá cheio de negócio vermelho aqui. É porque o Mosca cagou. É, ele falou, não tô nem aí. Peraí, ô, Samanta, tu não pegou uma foca? Pegou. Então bota aqui, Samanta. No caso aqui, o que que é aqui? Aqui é um negócio muito relativo. Gente, o corredor principal, Samanta. Não, a gente pode botar, ó. Se ela pegou, a gente... Olha isso. Olha isso, Samanta. Já sou eu. Botei. Agora ele tá dentro de Samanta. Pronto. E agora? Para, seu demônio! O que que ele abre mesmo, Bruno? Eu tô atrás de tu, Samanta. Entre ele. Abriu, abriu o segundo lugar. Vem. Segundo lugar. O lado direito. Ah, o corredor principal. Pau, pera. O lado direito ou o lado esquerdo? Esse lado, o lado esquerdo. O lado esquerdo pra gente, Bruno. Acho que tá bom, tá se seguindo ele aí. É muito divertido, tá ele correndo. Ah, ele desistiu da Samanta e veio atrás de mim. Ah, legal. Pô, cara. Pô, aqui tá iluminado, Felipe. Ai, meu Deus! Ai, Felipe! Help! 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 Eu vou dar um carrinho nele. Pelo amor de Deus! Sai daqui, Fiuk! Para, nem morto! Nem morto! Ah, a Peppa Pig tá lá no fundo! Ferrou, 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 galera. A Peppa tá aqui. A Peppa é muito brava. Droga. Gente, a minha mão tá suando. Eu poderia produzir muitas garrafas de líquido agora. Ai, que nojo. Garrafas de líquido. Que nojo. Garrafa, é. Se hidratar com o suor da Samanta. Ela poderia produzir várias garrafas de suor. Uau. Quem é que tá comigo? Eu. Mosca. Não, é Mosca. Ué. Oi. É o Mosca, e agora você. E agora tu trouxe o Caveirudo! Pô, corre! Corre do Caveirudo! Bruno, tu trouxe o Neymorto? Trouxe, tá perto do Neymorto. Então, eu meio que... ele me... ele... me engravidou. Te beijou. Ele te engaldelou, né? Então tá aí, meu sonho era isso. Bruno ficou grávido do Neymorto. Boa, moleque! Caraca, moleque. Será que a pensão é boa? Bruno... Ai, tá pesado. Ficou pesado. Eu tô falando do Neymorto, não tô falando do outro. Ah, tá. Ah, tá. Faz sentido. Bom, e agora? Gente, eu adoraria achar vocês. Eu tô aqui nas tumbas. Eu tô nas tumba la tumba. Vai nascer o Messi... Ias. Messi Ias. O que que é? O que foi isso? É, aqui é o botão principal. Ai, eu cheguei naquele lugar, gente. Eu cheguei naquele lugar, vou marcar, peraí. Ó, Samanta, você sabia que é um jogo de equipe? É, vocês não querem me achar? Quando você vai pra um lugar assim, tipo, cheguei, ninguém tá conseguindo ver. Aí a gente não participa. Mas eu não entrei, eu não adentrei nas aposentos, eu tô marcando o caminho agora pra gente voltar. Qual é a tua cor? Felipe, tão ouvindo? O que? Não. Alguém peidou. Quero... Pô cara, eu... Eu já peidei algumas vezes, mas tô do silenciôs. Ó, ó, chegamos aqui. Uh, 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 uh. Opa, opa. Deixa eu pegar aqui, 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 aqui. Mais uma chave, galera, peguei. Aqui, aqui, aqui. Olha aqui. Essa é só tá aqui, gente. Oi, o que que é isso aqui? É vela, isso é uma vela, cara. Nossa. Tá meio... Tá aberta essa tumba, né? É, tem uma coisa aqui dentro, mano. É, eu não lembro desse lugar aqui, hein. Eu não lembro. Gente, que lugar é esse? Tem um bagulho no chão. Samanta, eu não tô... Felipe, tem uma luz azul, tem uma luz vermelha aqui ainda pra abrir, não? Interagir com isso aqui? Sim, tem uma luz vermelha, mas não tem nenhum botão pra fazer nada, não tem um lugar pra gente fazer. Morreu. Morreu aonde, mulher? Morri na tumba. Ai, que bom. Que bom? Nossa, porque eu tava esperando alguém morrer pra eu não ficar sozinho. Ah, tu tá na zona de morte? Mosca, vamo pra onde? Cara, a gente entrou por ali, né? Então vamo por aqui. A gente entrou por onde? Eu não faço ideia. Por ali, por aqui, ó. Eu vou botar aqui um monte de coisa pra gente lembrar, ó. A gente entrou por aqui. Tá, então vamo vim pra cá. Gente, com a Peppa fica muito... Ah não, pra cá foi... Não, a Peppa é sinistra, a Peppa é sinistra. A Peppa é muito braba. Vem pra cá, Mosca. Tá ouvindo, Felipe? Ó. Tô. Tem alguém correndo. Cuidado. Aham. Ô meu Deus. Ó, papai. Ui, caraca, olha aí. Ih, chegamos. Chegamos, chegamos, chegamos. Cara, mudou muita coisa. Aonde? A gente tá aqui num lugar que é cheio de hieroglifo, velho. Pra montar o quebra-cabeça, tem que botar o codiguinho. Manda o codiguinho, Samanta. Achei uma chave, sai no desconto. Aqui, aqui, Mosca, Mosca. Aqui tem um codiguinho, ó. Eu vou passar a mínima ideia do que fazer com isso. O Philk, o Philk! Mínima ideia do que fazer com isso. Mas a mínima, tô tirando o príncipe. Bruno, corre! A gente tem que entrar aí. Bruno, você nem tá mais atrás de mim. Ó, vou mandar no Discord, vou mandar no Discord. Manda aí. Já tá no Discord, no Conversa. Pô, então, não toma nada, tu não mandou nada no Conversa. Aquele lá é outra coisa, o que eu mandei agora é novo. Ai! Jesus amado mestre. Olha aí o que eu mandei, Samanta. Jesus apaga a luz. Ai, peraí, gente, porque senão eu vou morrer. Tá. Pô, esse lugar aqui tá tocando umas músicas de mantra de igreja antiga, tá ligado? Peguei outra chave. Nossa, esse aqui é difícil mesmo. Peraí que eu tô abrindo o Discord na outra tela pra poder ficar... Ficou idade. Pelo menos eu nem me lembro mais. Peraí. Eu tô na sala grandona aqui. Cara, a sala grandona onde eu tô, eu vou mandar pra vocês o print, tá? Felipe, tem alguém andando, tipo, se aproximando da gente. Onde, mosca? Ó, eu tô ouvindo tipo uma andada. Eu tô ouvindo tipo uma andada, tá ligado? Oi, oi. Oi, você. O que foi, Bruno? A Samanta aqui. Ah, oi, Bru. Ó, tem só um negócio aqui dentro. Eu mandei aí um print da foto onde a gente tá. É, o pior que eu não sei o que fazer com esse. Ah, tá lembei. Esse falaram que era meio inútil, né? Essa eu não lembro agora se é ou não é. Inútil? Tem nada... Pra onde você foi, Samanta? Pra esquerda ou pra direita? Ahn, eu não lembro. Tá vindo, mosca? Tô atrás de... Tô vendo vocês, tô vendo vocês. Volta, volta, volta. Volta, volta, venham pra cá. Volta. Ok, volta. É eu ou Samanta? Samanta. Volta, Samanta. Calma, amadinho. Aqui, minha anja. Ai, 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 ai. Pra lá não tem nada de onde vocês vieram? Tem, um lugar aberto. É, tem a sala comunal. Ó, nem morto tá aqui, galera, tô ouvindo ele. Ah, não. Essa é a sala que a gente encontrou. Tá, aí... Que tem esses... A gente tem que... Esses negócios. Agora, tem um que já dá pra resolver, né? Que é o que tem... É. Olha só, é aqui atrás, ó. Aqui atrás tem um código que a gente tem que botar exatamente igual ali, eu acho. Eu sei, eu sei, mas a gente tem que primeiro achar... Ah, tá. Entendi. Bom, a gente tem que achar um que seja... Bom, a gente tem que achar um que seja... Inútil. Em cima, o E com seta. Aqui, é esse aqui. Agora, o símbolo... Do tridente, esse. Sim, isso. E aqui... É o S. É o que já tá. Então esse aqui já tá... É. Esse aqui tá feito, a primeira coluna tá feita. Eu só não sei se essa é a coluna correta. Eu imagino que sim, não? É, não tem nenhuma informação aqui dizendo se é... A coluna correta, né? Ali tem um símbolo. Um Z com seta pra cima. Z com seta? É, não é nenhum desses símbolos aqui não. Não. Acho que a gente tem que achar mais... Como é que... Como é que você fez pra trocar de lado? É só clicar. Eu tô clicando e... Tá soltando... Não, não, é só apertar o E, desculpa. Uma coluna tá feita, a primeira coluna tá feita. Agora a gente tem que achar... As outras... É, tá certo sim. Não tem, Felipe, porque não tem essa que você falou. Não. Essa coluna que eu fiz aqui já tá certa. E se... Então, eu queria ver se tinha os mesmos coisas... Ahhhh. Pra ver se a gente fez na ordem errado. E não tem, entendeu? Não tem, entendi. Beleza, então vamo tentar achar outro totem, gente. Bora, bora, galera. Vamo que vamo, vamo que vamo. Vamo que vamo. Busca do totem encantado. Por que que eu tô na frente? Essa é a pergunta. Por quê? Por que que eu faço isso? Você é corajoso? E agora, pra onde? Você é o Wagner Moura? É esquerda. Espera. Espera. Esquerda é... O Bruno. Essa esquerda. Ferrou, galera. Ficou silêncio. Vai dar um... Vai dar um... Vai dar um... É agora, é agora, hein. É agora. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. É o lugar de onde eu e o Bruno viemos. Aqui, ó. Aí, ó. Outro. Tira foto. Tira foto, tira foto. Alguém tira aí, porque eu tô na batata. Volta, volta, volta. Tranquilo, que o baralho do meu avô não tem nenhuma carta patética. Ah, era pra cá, tem um negócio. Aqui, ó. Gente, cês tão ouvindo isso? O quê? Bruno! Bruno, eu perdi 25% da minha audição agora. Samanta, não tem nada pra cá? Não, peraí, gente, vamo voltar ali, vamo fazer um negócio, senão a gente vai se perder. É, vamo voltar lá, eu tô marcando o caminho. Meu Deus, tá bom, vamo voltar lá. Meu microfone ficou marrom. Ah, Bruno, pelo amor de Deus, Bruno, por quê? Ó, eu vou botar aqui o caminho pra gente quebrar. Alguém marca o caminho, é. É reto... Ih. Era reto toda vida? Não, a gente veio da... isso. Reto toda vida. Cês acham? Aí a gente virou, né? Pra onde? Ai, por que a gente tá... Pra trás, pra trás. Pra trás. Onde? Não sei. Tem certeza, Samanta? Não. É, é, é. Aqui, era. Pô, a mãe é brava demais, a mãe tá sempre online roteando. Quer dizer... Que isso. Vai, voltamos. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Agora é... É, tem razão mesmo. É esse, agora o que tem um em cima e um embaixo, e agora o que tem um de um lado e outro do outro. Deixa eu só ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Beleza, falta a terceira coluna, galera. Cadê o Bruno? Eu me perdi de boa noite. Por quê? A Samanta achou o lugar secreto, pode ser lá, ou não. Vamo lá onde a Samanta tava então, mamano. Mamano. Mamano, só segui meus stickleaks pelo chão. Vamo mamano. Que isso. Peraí, pra onde? Ué, tu falou que tinha os stickleaks, pô. Os stickleaks... Peraí, eles se separaram! Aqui, aqui. Volta, mosca. Ih, uiii. Só segui os stickleaks errados, não tão? É por aqui, gente, não era? Aonde? Cadê os stickleaks? É, tava por ali. Ali, volta, volta, volta. Tá vendo os stickleaks tão apagando, gente? Ah não, aqui não tem nada. Não, o stickleak tá aqui, gente. Volta, pode voltar. Não, era aqui sim, não era? Aqui, Samantula. Samantula, aqui. Não briga, não briga. Meu Deus do céu. Pra onde? Pra cá. Tem um ataque cardíaco. Aqui, vem. Um abc. Eu estou rumo ao abc. Ah é, meus stickleaks tão vindo aqui. Aí, vira aqui. Senhor, dai-me forças. Dai-me forças. E segue reto. Rogai por nós. A Peppa tá perto, gente. A Peppa tá perto. Como é que tu sabe? Aqui. Porque eu tô ouvindo o casco dela bater no chão. Aí, a Samantula chupou aqui, ó. Ah, tá. É, tinha uma passagemzinha por aqui, ó. Só... Vem, Mosquinha. Vem, Bruninho. Eita! Bruninho? Pera aí. E a manha no Cremosa! Tem uma passagem. Caraca! Não é, porque eu ia falar Mosquinha. Não faço ideia. Nada. Não, pera. Calma. Meu Deus do céu, tomei um suco. Alguém tá marcando. Opa, opa! Oh, 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 oh! Achamos, achamos. Oh, 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 moleque! Marca aí, gente. Marca aí, marca aí. Alguém consegue voltar agora? Guiar a volta? Sim, acho que sim. É só seguir o chiquilic, vem. Pera aí, deixa eu só ver se tem chave aqui. Tem. Aqui embaixo tem. Cadê o chiquilic, Mosca? Tu falou que só seguir? Pera aí, gente, eu tô achando a chave. Achei, vambora, vamo voltar. Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves. Tô atrás de vocês. Caraca, moleque. Que? Tamo embora. Carreira aqui de bastão. Graças a Deus. Ah não. Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Eu tropecei na porca aqui. Tá aqui. Tem agora. Tá atrás da Samanta. Boa, Samanta. Ai, demônia. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Já era, gente. Cadê a Peppa, gente? Tá aqui, correndo atrás da Samanta. Deixa. Deixa a Samanta sacrificar pelo time. Aham. É por isso que eu tô dando volta. Pô, a gente tá seguindo a Samanta, né? Não. Olha eu aqui. A Peppa atrás de mim. Carinha. Eu tô seguindo os Stick Leak. Ela é Team Victor. Aham, é assim. A Peppa, tópico que é. Assim como os Spooks. Moleque, para de ser... Chega, chega. Parou. E o baiaco de Goianinha é Team Felipe. Meu Deus. Tu vê que a gente tá perdendo o quê? Ela tá do meu lado. É agora! É agora! Ai! Meu pai amado. A gente voltou, gente. É porque a Samanta correu e jogou o Stick Leak. Aí seguiu o Stick Leak, tá errado o caminho. Ah! Porque eu tô nervo... A Peppa tá atrás de vocês, gente. Vocês não têm noção. Não olha pra trás, Felipe. 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 Não olha pra trás e os seus sonhos vão embora. Eu acho que eu achei um lugar. A gente tá andando em círculo, né, Felipe? Você percebeu. Eu tô seguindo os Stick Leak da Samanta. Ela criou uma roda de giratória. Sim, desculpa. Me perdoou? Não, o problema não é... O problema é o que fazer agora, Samanta. Esse é o problema. O que que faz? Vem pra cá, Felipe. Pra onde? Calma aí, eu tô tentando... Por aqui, por aqui, por aqui. Ah! Eu acho que eu sei onde é. Pera aí. O que que houve? Não tem saída aqui. O que que houve, gente? É a Peppa, ela tá atrás da gente! Essa demônia. E eu não vejo nada. Tá atrás de vocês. Eu tô num corredor aqui bem iluminado. Eu já passei por esse mesmo lugar que eu tô passando agora 17 vezes. Ai, a seu quebra-cabeça. Achamos quebra-cabeça, achamos. Não tá atrás da gente ainda, Mosca. Saca o galá. Saca o galá. Saca o galá. Ciclique, só isso. Tá! Vou jogar Ciclique, galera. Gente, eu achei aqui no lugar onde tem o portão de tétano. E eu achei o quebra-cabeça. É. O que quebra-cabeça, ô Bruno. Pera que eu tô... Acho que agora eu encontrei o caminho certo pra chegar lá e fazer o último totem. Tá, vai lá, Felipe. Que eu vou... Eu tô jogando aqui, Ciclique. Vou te perar pra quebra-cabeça! Gente, eu tô completamente sozinho. É, eu também. Isso não tá certo. Eu tô jogando um chiquili... Ai, sério, ninguém aguenta mais essa demônia. Quando você achar um caminho. Volta, mocha, que ela não tá mais aqui não. Eu tô jogando um chiquili pro Felipe, pra ele achar a gente. Achei. Isso, moleque, eu achei um pouco segurado aqui. Vamo lá. Não. Se você abrir, você vai na porta do meio, Felipe. Esse. Consegui! Abri o portão! Vai no portão do meio e puxa a alavanca. Puxei, e agora? Agora não sei. Puxei a alavanca, velho. Tá, eu tô bem aqui em frente ao quebra-cabeça. Vamo voltar e buscar ele. Vamo voltar e buscar ele. Melhor. Eu tô na alavanca. A gente tá fazendo um caminho aqui. Eu tô num lugar muito louco. Onde tem um portão do teto, não vou esperar vocês aqui. Então, quando a gente resolver o quebra-cabeça, a gente vai pegar o quebra-cabeça. Pra puxar outra alavanca, aí a gente tem que voltar pro corredor principal. Aí vão ter aberto duas portas, eu acho. E vai chegar em cima. Se não, vão perder de vocês, hein. É, vamo por baixo, Samanta, senão a gente não vai achar eles. Tá lá embaixo, tá? Olha, eu tô bem tranquilão aqui esperando vocês, tá? Tá, a gente tá indo aí, só que assim... Então, em teoria, a gente tá tentando ir aí. A Peppa tá aqui, né, então... Eu tô... Com medo. Ó, a gente chegou... A gente chegou onde tava a terceira pista. É aqui, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Segue rápido, ó. Oi, gente. Eu tô aqui. Tô indo. Eu vou... Preciso fazer xixi. Eu também. Eu também. Ramanta e Mosca, eu estou na alavanca, tá? Vou fazer xixi dois segundos. Tá bom. Tô muito apertada também, droga. A live não vai segurar. Todo mundo sabe pra fazer xixi, gente. Achou o Felipe? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Achamos! Achamos! Ai! Não acredito. I don't believe... Cadê o Felipe? Olha ele aqui. Eu não sei se... Que merido! Pois eu sonhei que estava aí, mas tô dançando o pagode. Já boate. Ó, que isso? Ela tá aqui! Ela tá aí! Mentira. Mônica, se esconde. Apaga a lanterna, apaga a lanterna. Como é que apaga? Como é que... Espera aí. Duas vezes. Espera aí, tu saiu do jogo! Tá no Discord! Abre! Não! Espera aí. Não! Tem, fica aqui. Ela tá aqui. Buxa, vem pra cá. Eu tô aqui, filha. Eu tô aqui, ó. Eu tô abaixada no chão, tô com muito medo. Eu vou... Eu vou dar um pouco mais atrás. Gente, essa foi a primeira vez que eu mijei me cagando. Ai... Ela tá aqui? Ela tá aqui? Aham. Tá ouvindo o casco dela bater no chão? Aham. Ah não, isso aqui é... Toda hora fica esse som aqui. Ah, tá. Nessa sala. Espera... Quando eu tomo leite com leite ninho, tu me fica assim, Felipe. Leite com pera. Tu mija se cagando? É. Pra cá, eu não sei pra onde eu tô indo, não. É por aqui, é por aqui, ó. Agora a gente sabe. Pra cá, só segue a gente. Pelo amor de Deus. Eu sou o péssimo líder nesse tipo de jogo, mano. Eu só quero seguir ordens. É, alguém me viu? Não, Bruno. Não, Bruno. Alguém me viu aqui? Não. Eu também. Nossa senhora. Eu não vou me mexer, porque senão vamos perder de vocês. É aqui nessa banda. E agora? Tem chiquilique pros dois lados. Vocês fazem festa de chiquilique? Felipe. Fala, Bruno. Será que você não pode streamar a tua tela, não? Facilitaria. Pô, Bruno. É aqui, aqui, aqui. Volta. Isso aqui, isso aqui mesmo. Aí vem pra cá. A gente tá indo pro quebra-cabeça? Pro... Isso. Isso, isso. Eu não, pro puzzle. Ô, Bruno, a gente... Opa. A gente traçou todo o caminho, Bruno, no chão. É, acabei de ouvir. Pra qual lado que a gente vai? Tá lotado de chiquilique. É, eles traçaram todo o caminho. Peraí, tá corre errado. Eles traçaram todos os caminhos. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Não, não sei. Não, a gente errou um caminho. Volta, volta, volta. Não, é aqui, ó. Não, volta, então. A gente errou aqui. Ai, bicho. Meu Deus. Calma, calma. Cuidado, mosca. Cê tá muito na frente, vai baixar o portão, mosca. Tá bom. Vai. Segue aqui. Gente, cadê vocês? Aí. Samanta. Onde cês tão? O som da Peppa. Tô vendo a Peppa também. Vocês seguiram reto? Então. Eu segui o mosca. Vem aqui. Ah, legal, Felipe. Legal, muito bom. Bacana, parabéns. É, eu tô errado. Sim, você tá todo errado. Eu segui o mosca, você não seguiu por quê? Achei, 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 achei. Aí é aqui. Eu tava em primeiro começo. Ah, eu achei também. Tô aqui no puzzle já. Seus bundões. Ah, a gente voltou pro mesmo lugar. Não, volta, volta, volta. Receito. Eu tô indo aí buscar vocês. Pera, eu vou trocar a cor do Stick Link pra verde. Aí fica mais fácil. Tô ouvindo... Ah, é o Felipe fazendo isso. Aqui, aqui, aqui. Calma, mosca. Eu tô calmo, cara. Aqui, olha. Eu tô... Aqui. Onde cê vai agora? É porque... Eu acho que tem essa luz aqui. Não é possível que eu dê mais uma volta. Eu vou... Eu vou me jogar. É... Cara... É por aqui, é por aqui. Quase aqui. A gente errou um caminho só. Eu... Droga. Eu só quero ser liderada só. Vamo tentar aqui, vamo tentar aqui. Vem aqui. É a única coisa que eu quero. É que me liderem. Ah, ela tá aqui. É agora. É agora que eu vou de vala, gente. Não vai ter jeito. Tenho quase certeza que onde eu tô é o lugar certo. Aqui, aqui. Vai de vala? Mas foi... Tu vai de vala? Vou de vala, galera. Não vai ter jeito. Pô, não é possível. Não é possível. Eu tô seguindo o Mois que ele tá muito engraçado porque... Ele leva a gente sempre para o mesmo lugar. Ri aí, cara. Ri enquanto você pode. Eu vou tentar a última vez. Ele sempre... Ele dá uma volta comigo. Volta, volta. Roda, 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 roda. É porque a Samantha jogou um monte de coisa. Agora me confunde. Eu não sei qual é o lugar. Só eu. Só tá a minha cor no chão. Tem vermelho também, seu Mosca. Seu Mosca? Doutor Moscão? É. Onde vocês estão, gente? Perto da morte. Pera, aonde? Você sabe que você tá voltando, né, Mosca? Claro que eu sei. Ah, tu tá de sacanagem. Gente, volta aqui. Galera, quem tá me liderando é pior que eu! Não, Felipe, por quê? O Mosca não faz a mínima ideia do que ele tá fazendo pra onde ele tá indo. Felipe, eu não faço ideia desde que eu nasci. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo desde que eu nasci, cara. Tô desesperado aqui, pô. Gente, eu vou ficar no puzzle esperando vocês porque vocês estão perdidos. Bom, eu não sei mais pra onde eu tô indo. Eu só vou. Eu vou e eu vou. Eu vou. Você vai e vence. Ó. Tô aqui. Ó. Aqui? Ó. Ih, achei, achei. Achei o Platina! O Platina! O Platina! Eu vim de lá. Eu vim de lá. Eu vim de lá. Ali onde eu tô já é o final. Da fase? Não. A não ser que tenha três saídas. Ou que eu tenha dado a volta, pode ser. Gente, o que caiu no meio! Isso daqui é o portão de tétano que eu falei. Ah, o portão de tétano. Você não pegou essa chave. Ó uma chave aqui, ó. Ah! Peguei. Caraca, os corpos pendurados, gente. Meu Deus do céu, eu sou vegetariano. Aqui, aqui, ó. Aqui, peraí, peraí. Pra cá parece ser o caminho. Posso resolver mesmo? Pode, Samanta, sim! Como? Não. Acho que não é pra cá não, galera. Vem pra cá, ó. Onde? Depois da Filomena aqui. Cadê você, Bruno? Ué, eu passei pela... É agora, hein. É agora, hein, galera. Não, Samanta, resolve. Não morre, não. Resolvi, resolvi. Resolveu? O que que aconteceu? Resolvi. Aí abriu a porta atrás de mim com uma alavanca. Ah, puxa a alavanca. Isso. Ó, objetivo updated. Agora eu vou voltar pro corredor principal. Tá. Pra gente poder ir naquela foca lá. Foca lá. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui é o outro lado. Aqui é onde eu falei que eu vim. pro ceta patriarca também. Então pode ajudar a viu com uma deus um lad chat no cupboard, caber? Galera agora, o que vai viajar sobre a alavanca? Exatamente no gamble pra todo o número que eu tento possuir. Tem rawords que não duas pessoas saiam favorecer em animatória. Tem raços que não são famosos e éWER sound numных passos de Alice partes. Eu já peguei na mão na minha mão. Galera! Vestiu um outro lugar. Tem raços que era lindos que eu tastem um ladrinho ali que estava acolhado também. E flowering clothão. Lembra? Ah, é. Lembro. E aqui é a última alavanca. Puxei... Ah, essa é a alavanca que tem tempo. Essa é a terceira vez que eu cheguei aqui pra puxar essa maldita alavanca. Apenas para ver o último portão fechar na minha cara. É... Demora muito pra conseguir passar por essas coisas de novo. Tem que ter um jeito mais fácil de voltar. Então é isso que tá escrito. Não, alguém tem que morrer. Não, ele tá dizendo que tem que ter um jeito mais fácil de voltar. Porque quando a gente abre essa alavanca, a gente abre o portão que a gente tem que atravessar, eu acho que lá no portão, no corredor principal. Isso, só que não dá tempo de chegar lá, por isso que alguém tem que morrer agora pra correr lá. Ah... Eu morro, eu morro, velho. Tô procurando um Neymar morto aqui. Tô achando nada aqui. Vem, vem, Peppa Pig. Eu não consegui puxar a alavanca. Essa teoria é interessante. Ô Felipe, sobe aqui. Calma, tô vendo quanto tempo vai levar, eu tô na sala da alavanca. Porque não dá pra... Aqui, aqui, achei o Neymar morto. Não dá pra desalavancar, entendeu? Tinha um buraco ali em cima. Tinha um buraco ali em cima. Já puxou ela. Já. Ai, tá. Tinha um buraco ali, Felipe. Eu acho que você morre ali no buraco. Não, é aquele que a Samantha pulou que nem uma louca da última vez. Por que que você não cronometra? Tô indo, tô no corredor principal. Então, tô aqui pra ver quanto tempo vai levar. Tô indo, tô no corredor principal. Então, tô aqui pra ver quanto tempo vai levar. Tô indo, tô no corredor principal. A areia ali do lado, caindo, ó. Será que não é isso, não? Nem tá caindo, na real. É isso. Só pra dar impressão. Esse grefo de Nintendo 64. Exato. Pô, melhor videogame já inventado. A Samanta tá no corredor principal, a galera tá gritando. E aí, Samanta? Tô chegando lá, calma aí, que eu acabei de morrer, né. Corre, Samanta, corre. Eu tô correndo o máximo que eu posso. Samanta, corre com shift. Tô correndo no shift. Bora, Samanta, corre mais que o Neymorto. Ai, que... Samanta, tá acabando o tempo, Samanta. Tô aqui, tô aqui, calma. Atravessa o portão. Peraí, ai meu Deus. Ah, atravessei os portões, atravessei. E agora? Calma, e agora? Checkpoint, será? Pô, todo mundo vai ter que morrer tam... Ih! Oh, o que rolou? Time, time, olê, 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 olê. Time, time... Peraí, tá tudo preto, né. Ó. Tá tudo preto, sim. Finalizamos. Fim do atual conteúdo. Favor checar o Discord para atualizações do novo conteúdo. Sinta-se livre para explorar essa nova ilha. Ou seja, a próxima fase provavelmente vai ser aqui e ainda não tá lançada. Olha... É, mas eles disseram que tava, não tava? Não. Não, eles só lançaram a fase do labirinto lá. Essa vai ser o próximo mapa. Ganhamos, galera! Olê, 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 olá! Time, time... Prapapau! Prapapau! Que isso, o pato fala, o pato fala, o pato fala. Moleque, bending link machine. Ué, mas eu não entendi. Tipo, isso aqui parece que já tá funcionando. Não, mas é só dar uma olhada. Não, mas não deve ter conclusão, entendeu? Ah, tá. Ih, aqui, 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 aqui! Meu Deus! Gente! Gente! Caraca, sabe o que que é isso aqui? Isso aqui é tráfico de órgãos. Isso acontece muito aqui no Rio de Janeiro e tal, tem que tomar muito cuidado. Não, isso aqui é quando toma muita cloroquina. Ah, também pode ser. E isso aqui, gente? Uhum. Olha aqui... Gente do céu. Mãe do céu. Ó, esse é azitromicina e esse é aquele outro, como é que é aquele outro? Ivermectina. Ivermectina, isso. Ivermectina, você fica assim. E o azitromicina, você fica assim. E o azitromicina, você fica assim. Parece que vão ter... Fica assim de saúde, moleque. Aqui tem uma casa. Tem copo dente e toma um copo de Coca-Cola? Isso. Tem. E aqui tem uma casa. Gente, tem várias coisas já, né? Tá meio... Aqui ficou meio cosmofobia, mas tudo bem. Nossa senhora, que medo. Ih, tem uma injeção, ó. Vai ter injeção. Eita, vacina! Vacina, moleque! Vacina, moleque! Vacina! Pega a vacina! É a vacina! É, bom. Esse então não tem nada pra fazer, vai ser o novo mapa, né? É. Não tem vilão, não tem nada. Tô triste. Pô, eles podiam fazer isso logo, né? Pois é, quase um ano já. Caraca, velho. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Parece a empresa que faz o... Parece a Inner Sloth. Ih! Olha a gaiola das poposudas aqui. Moleque, é a estátua. Que isso? Tá malhando? Tem um som aqui de curto-circuito, ó. Ah, tem mais uma runa aqui. Ó. A fonte de Friends aqui. Ih, rapaz, olha esse senhor aqui, ele tá chorando sangue. Ó. Ele olhou pra... Ele mexeu a cabeça? Esse aí, esse usou o spray nasal. Esse usou o spray nasal. Onde vocês tão? O spray nasal israelense. O spray nasal israelense. A gente tá no... Esse aí tá chorando sangue. Na estátua do spray nasal israelense. Tem isso? Tem. Ué. Eles pagaram com dinheiro público uma viagem pra uma porrada de funcionários do governo irem pra Israel pra estudar o spray nasal israelense. Chegou lá, não serviu pra nada. Que eu achei o... Achei o cara aqui que passou cocô de vaca pra se curar do Covid. Caraca, maluco. Agora eu faço parte, ó. Da gaiola das poposudas. Sim. Hoje... Eu vou... Aqui tem um caixão. Que medo. Aqui. Uou. O que foi? Eu caí no poço. Tu caiu no poço? Caiu. Meu Deus. Moleque, muito bom a gente andando ao relento, tá ligado? É bom porque quando a gente for jogar a gente já tem pelo menos uma mínima noção de coisas que tem no mapa. Exato. Realidade, não vamos lembrar de nada. É assim, óbvio. Que que é isso, gente? Não vamos lembrar da vacina. Alguém fez um móbile de ossos aqui? Devia ter um bebê. O Mosca tentando interagir com o móbile de ossos. Caça-sonho? Isso, caça-sonho. Onde eu moro foi assim. Peraí que tinha umas grades pra cá, ó. Aonde? Aqui, ó. Ah não, era o mesmo lugar. Cadê o problema? Eu tô perdido por aí, navegando pela vida. Navegando pela casinha. Tô vendo um lago. Meu Deus, achei a tumba. Tumba-lacatumba. Tumba-lacatumba? Tumba-lacatumba? O que foi? Usei um lago. Tumba-lacatumba. Gary? Teldinho! Curry. Vai! Com . Às- metal. Que lugar? Por que? Ch报visil... Oi, oi, amigos! Oi, amigos! O Bruno anda pulando, parece um teletub. E aqui o bagulho de Jogos Mortais! Deixa eu sentar, peraí. Eu fiquei feliz por ver vocês aí. Boa, Samanta! Boa, Samanta, boa! Caraca, cara da Samanta! Caraca! Que que é isso? Para de falar isso! Todo mundo fala isso pra mim! Nossa, um ponto de partida, não tem nada não. É isso. Um ponto de partida, liberou? Dem thinking no game neo, então que eu falei menor dessa fase de tudo. Olha só! Isso, estranho! A gente tem que conseguir trazer esse Play de Rubi pro Brasil, sabe o que que eu descobri, gente? Que só o PewDiePie de youtuber recebeu o Play de Rubi. Eu achei que o MrBeast tinha recebido, mas na verdade quem fez o do MrBeast foi um outro youtuber. E deu de presente pra ele. Na verdade, o YouTube não deu pro MrBeast, então eu espero que eles deem. E que quando a gente chegar, a gente também receba. Se não receber, eu vou cometer um crime de ódio. Obviamente, então se você quiser que o Play de Rubi venha pro Brasil, clica nesse inscrever-se. Clica nesse like, mas principalmente no inscrever-se. E traga novos inscritos pro canal, é muito importante. E gente, não esquece, por favor, de verdade, sexta-feira não vai ter episódio da Saga Minecraft. Vai ser um vídeo normal às 10 horas da manhã, deixa eu sair daqui que tá com esse barulho irritante. E às sete da noite vai ter um episódio intermediário da Saga. Vai ser o episódio 7.1, eu acho, né? E vai ser um episódio importante, tem mais de duas horas de duração. Vai passar sexta-feira, sete da noite, em formato de live. E quando acabar, vai ser privado pra membros. Então, membros, vocês vão poder assistir quando quiserem. Quem não for membro, sexta-feira, sete da noite. Tá bom? Se programem. E quem quiser a camiseta do Apulhulu, o link tá aqui embaixo na descrição. Vá lá na loja, garanta a sua. Caraca, mano, eu achei que o Mosca era um monstro. Olha lá como é que ele tá andando. Tadinha. Eu achei que ele era um Fiuk, velho. Não, é um monstro. Caraca, tu fala igual meu pai. Caraca. Caraca.